Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Está começando agora o programa especial da TVE que vai transmitir ao vivo o desfile, tradicional desfile do 20 de setembro em Porto Alegre. Eu e o Demetrio Xavier vamos estar aqui ao vivo acompanhando todos esses festejos farroupilhas durante a manhã, né? Demetrio, bom dia! Bom dia, Dalva, bom dia para todo mundo. O vento caminhador cantava porque era vento. Tem um ventinho? Tem, mas o tempo está firme, está bonito, está todo mundo vindo para essa baita celebração de todos os anos necessária da nossa identidade. Venham para cá! A gente está torcendo para que São Pedro colabore também e o tempo continue firmando como parece que está, né? Gente, é importante lembrar que vocês podem vir e acessar gratuitamente as arquibancadas. O pessoal está vindo para prestigiar essa linda festa das tradições gaúchas e aqui a gente já está começando com o protocolo inicial dessa celebração. O governador Eduardo Leite já deixou o piquete e se dirige para fazer a revista das tropas, a revista das tropas que marca então o início oficial dessa celebração. Depois, um desfile que é dividido em três partes, né? Demetrio, primeiro vem a parte do desfile cívico-militar, depois normalmente o desfile temático, a gente teve uma pequena inversão hoje, deve vir primeiro o tradicional e em seguida então o desfile temático. O tema esse ano, inclusive o hino, a canção tema, faz homenagem a Jaime Caetano Brown. Ele que é um pajador, o que isso quer dizer? Pois é, o enorme Jaime Caetano Brown. O pajador é o repentista, é o improvisador. Ele era poeta e pajador. Ele tanto fazia uma poesia pensada, digamos assim, sentava e escrevia, quanto ele fazia maravilhas de improviso. Isso aí é uma marca registrada que ele tinha mais do que qualquer outro poeta aqui do Rio Grande do Sul. Então, mais do que justo, sobretudo no centenário de nascimento. E esse ano o desfile também é muito simbólico porque marca a retomada do nosso estado, a reconstrução do nosso estado depois das enchentes que provocaram tanta destruição no Rio Grande do Sul. E que começaram ainda em 2023, inclusive esse foi o motivo pelo qual no ano passado não foi possível realizar o desfile tradicional do 20 de setembro. em função da enchente lá no Vale do Taquarim especial que provocou mais de 50 mortes naquela oportunidade. Mas agora estamos de volta e tem uma novidade. Esse ano tem carro temático, inclusive. E esses carros temáticos que foram construídos numa linda parceria com o pessoal carnavalesco de Médio. Sabia disso? Isso é que é legal, né? A cultura unida para um movimento como esse. Porque a gesta farroupilha é algo que faz parte da identidade. Há muitos anos o fato histórico do Rio Grande do Sul que nos inicia, que nos inaugura, é este. É claro que havia uma história anterior, mas o que foi adotado como o ponto da nossa partida, da nossa identidade, é a Revolução Farroupilha. Então é muito interessante que todas as manifestações culturais possam compartilhar disso, do espaço, do trabalho, enfim, do esforço. E é o que está acontecendo com esse aporte fundamental do pessoal do carnaval que sabe muito bem sobre essas coisas. 20 de setembro que marca o início da Revolução Farroupilha. É sempre bom lembrar a data que faz homenagem à Revolução que marcou o nosso Estado. Homenageado durou 10 anos, de 1835 a 1845. E o patrono dos festejos farroupilhas desse ano, quem é? O grande, né? O grande Jaime Caetano Brown, de que a gente falava pouco. O homenageado, na verdade, o patrono. O patrono é Pedro Hortaça. Sem dúvida, o outro tronco. E são troncos missioneiros, tem tudo a ver, né? São quatro troncos missioneiros. Essa história eu deixo aqui para o Demetrio comentar, porque ele conhece mais do que eu. Quatro troncos das missões e que são a base, estão na base da cultura gaúcha. Porque se a gente diz que a Revolução Farroupilha, lá em 1835, esta data, o pessoal que, de forma aventuresca e corajosa, tomou a Ponte da Azenha, entrou na cidade nesta data, lá em 1835, que isso passa a ser um fato fundador oficial do Rio Grande do Sul, a questão é que o Rio Grande do Sul é muito anterior pelos povos originários, sem dúvida, e depois disso pela gesta lá das missões, pela fantástica experiência dos sete povos, que, na verdade, são 30 povos, porque inclui o que hoje é a Argentina também. Naquela região de cultura, de identidade gaúcha, de mescla de etnias, enfim, saíram esses quatro troncos. O próprio Jaime os chamou assim. Jaime Caetano Brown, Pedro Hortaça, o patrono, Senair Maicá e Noel Guarani. Então, esses caras representam o Rio Grande arcaico e o Rio Grande de sempre, o Rio Grande histórico e o Rio Grande do futuro. Essa foi a intenção da sua arte a vida inteira e segue sendo a intenção da arte de um grande como Pedro Hortaça. Pedro Hortaça, que tem 81 anos, o último dos troncos missioneiros, que ainda está vivo. E os missioneiros, então, muito homenageados a essa dupla, Jaime Caetano Brown e Pedro Hortaça. A música tema, esse ano, foi composta, mais uma vez, pelo grupo Alma Galdéria. A escolha, é importante lembrar que tem um concurso, uma espécie de concurso, uma seleção, que é feita pela comissão dos festejos farroupilhas, que está por trás de toda essa organização. E o que é essa comissão, Demetro, telespectadores? É um grupo formado por 22 entidades, tem representação tanto do governo quanto da sociedade civil. Entidades como as secretarias de governo, mas também o MTG, claro, representando todos os CTGs, toda a tradição gaúcha, OAB. Enfim, um grupo grande que faz toda essa análise e pensa com muito carinho essa linda festa que a gente vai ver em seguida. Pois é, e esse é o tecido da cultura, da oficialidade, enfim, todo mundo junto numa celebração desse tipo, porque essa celebração já vai além dos fatos antigos, dos fatos da nossa história, gloriosos, sempre, enfim, criticados, analisados, como deve ser quando se trata de história. A gente está falando de nós, do que a gente pretende para viver bem, enfim, para construir o Estado, quando for necessário, para reconstruir o Estado, como está acontecendo agora, depois dessa tragédia. E isso, sim, isso convoca todo mundo, seja tradicionalista ou não, seja ligado diretamente a manifestações artísticas ou não, tem que estar todo mundo aqui e está todo mundo aqui. O legal é isso, que além das tradições gaúchas que vão ser celebradas hoje, essa festa também tem esse sentimento de superação, trabalhando a reconstrução do povo gaúcho, faz bem para a nossa alma, mostrar a nossa força, mostrar o orgulho que a gente tem de ser gaúcho e que vai continuar lutando aqui pela nossa terra. Assim é. Na verdade, enquanto da nossa literatura se fala sobre esta força, sobre essa capacidade de resistir, sobre essa resiliência, essa palavra que está tão em voga e é justo que esteja. Sempre se fala no Rio Grande do Sul com esse tipo de referência. Será que isso é privilégio dos rio-grandenses? Não sei. Mas isso não pode ser perdido pelos rio-grandenses. Não se pode abrir mão disso nesse Estado numa hora em que se precisa de uma união proativa de todos os setores do nosso território, da nossa oficialidade, das nossas instituições, mas também da nossa cultura popular que está convocada aqui hoje. E vocês estão vendo aí as pessoas chegando nas arquibancadas, todo mundo na expectativa, o protocolo começando, o governador já chegou, o tempo ainda está nublado, tem um ventinho, mas o vento deu uma acalmada um pouco antes da gente entrar ao vivo, estava mais forte, o tempo estava com uma cara mais carrancuda. Expectativa e a previsão é de que durante a manhã a chuva vá cedendo, então a gente torce aí para que São Pedro também colabore. A previsão é boa, parece que a gente vai ter a chuva parando para contribuir com esse desfile. Então, lembrando, a gente vai começar com a Revista das Tropas, que é a primeira etapa aqui do nosso desfile, depois da Revista das Tropas, que é feita pelo governador Eduardo Leite, Revista das Forças de Segurança, aí começa o desfile, a primeira parte do desfile, que é o cívico-militar, com todas as forças de segurança. Em seguida, esse ano vem o desfile tradicional, com integrantes de entidades tradicionalistas, de piquetes, e por fim, o desfile temático, em homenagem ao poeta e pajador Jaime Caetano Brown, e também a reconstrução do Rio Grande do Sul. No cívico-militar, tem integrantes de diversas forças de segurança, membros da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, todo mundo aí junto, passando pela avenida, cerca de uma hora de duração. Aí depois vem o tradicional, como a gente falou, com piquetes, CTGs, cavalarianos, 270 cavalarianos, que vão marcar presença esse ano. E no desfile temático, depois de 10 anos de intervalo, voltam os carros temáticos, então, que devem dar ainda mais beleza, né? A pompa, a circunstância aqui para a nossa festa, marcando muito a reconstrução, né? Falando tanto do Jaime Caetano Brown, quanto da reconstrução. E no encerramento, Demetrio, o desfile Farroupilha vai ter a participação de pessoas que ajudaram, inclusive, no resgate durante as enchentes, como representantes da defesa civil e voluntários, né? Porque os voluntários também fizeram toda a diferença. Infelizmente, a tragédia foi de tamanha proporção, que a defesa civil e a segurança oficial, polícia, bombeiros, enfim, não davam conta. E os voluntários foram lá e ajudaram. Lembrança fundamental, né? De que estejam aqui junto. Quando tu falas nesta parte cívica do desfile, a gente fala em um monte de instituições que foram heróicas nesse momento super difícil. Mas de servidores, de órgãos públicos, que tiveram que enfrentar essa dificuldade nunca vista, nesta intensidade, ao menos. E os voluntários se aliaram, ombro a ombro, né? Batendo estribo ali, lado a lado, para enfrentar essa tragédia. Então, é muito justo que eles estejam aqui juntos. Com relação ao que tu fala dos carros temáticos, eles dão uma beleza cênica. Quem gosta de cavalo já fica de boca aberta com o desfile de cavalarianos. Mas os carros temáticos dão um lugar cênico maravilhoso para o espetáculo. É mais uma razão para as pessoas virem para esse GA aqui. Vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem antes da Revista das Tropas. Então, para trazer mais informações sobre o homenageado Jaime Caetano Brown, a gente já falou que ele é poeta, que é pajador. Nasceu em 30 de janeiro de 1924. A homenagem esse ano acontece porque seria o centenário do Jaime Caetano Brown. Por isso que esse ano se escolheu fazer essa homenagem na data. Foi dono de bolicho? Foi bolicheiro. Olha que coisa mais linda. Inclusive, isso vai ser recordado aqui no desfile. E ele disse em tantos poemas e tantos outros escritores nossos o dizem que o bolicho é um templo, que o bolicho é um lugar onde aparece de tudo, onde desfilam os personagens da campanha, os personagens históricos. Olha um tio Anastácio, por exemplo. É no bolicho que ele olha o tio Anastácio para fazer aquele desenho lindo. E ele viveu isso, né? E olha as lindas imagens aéreas. O drone conseguiu subir, o tempo colaborou. As imagens da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, as margens do Guaíba, aqui perto do... do Parque Marinha do Brasil, muito verde, natureza. E o tempo para vocês conferirem aí está sem chuva, nublado, mas sem chuva nesse momento. Então, boa expectativa para o nosso desfile dessa manhã. Todo mundo pode chegar, que as arquibancadas têm acesso gratuito. E você, claro, também pode conferir tudo de casa, em qualquer lugar do mundo, pela TVE, pela telinha da TVE ou ainda pelo site. Dá para mandar para os amigos, www.tv.com.br e assistir de qualquer parte do mundo a nossa transmissão. Inclusive porque tem gauchada em todo o mundo, né? A diáspora gaúcha é uma coisa impressionante. E essas pessoas se manifestam, essas pessoas mandam a sua mensagem ali, que estão curtindo, que estão assistindo, isso aí é muito legal. A Dalva convocou o padroeiro, disse, pô, São Pedro? E ele atendeu a convocação. Deem uma conferida que o tempo está firme. Boa! Ainda falando do nosso homenageado dessa edição dos festejos farroupilhos, do desfile do 20 de setembro, ele também foi servidor público, diretor da Biblioteca Pública do Estado, sabia dessa, Demetrio? E radialista, fazendo comentários em versos improvisados. Então, usando aí toda a sua arte, inclusive, nos comentários de radialista. Brilhante, brilhante. A figura do pajador, com o formato que o Jaime utilizava, é uma figura que não é incomum na Argentina e no Uruguai. Tu entras, às vezes, em cidades pequenas e há alguns bons pajadores. Mas ele tinha umas imagens, um estro, um conhecimento que, esse sim, não é comum. Eu tive a oportunidade de mostrar os poemas dele para a gente da Argentina e do Uruguai, que ficou encantada com o que ele faz. E ele segue aquela linha. A linha, por exemplo, do seu grande admirado amigo Sandalio Santos, poeta oriental, para seguir, para fazer a pajada em formato riuplatense, em formato platino, mas ele já era um poeta e já era um improvisador magnífico e soube utilizar isso ao longo da sua vida, em todas as atividades. E agora a gente já consegue ver aí o desfile cívico-militar alinhado, preparando para fazer, então, a sua participação nesse desfile do 20 de setembro. Vimos ali o Beira Rio, estádio ao fundo, imagens muito bonitas. O povo chegando com o seu chimarrão, muitas autoridades, as pessoas já enchendo as arquibancadas. Vai ser uma festa muito bonita. E seguindo para encerrar aqui o nosso capítulo, Jame Caetano Brown, ele faleceu em 1999 por complicações cardiovasculares, mas deixou um lindo legado dessas pajadas. E a característica dele, além da sagacidade, também era o bom humor. Um tremendo de um bom humor, às vezes um bom humor pícaro. Até daquele, assim, que pode ser em algum momento constrangedor, como todo humor gaúcho. Quem conhece o humor de campanha, de um bolicho, por exemplo, de uma venda de campanha, conhece esse tipo de humor, de agulhadas, de acidez. Mas só que tu imagina fazer isso sempre em rima e sempre no momento. É impressionante. Pedro Hortaça, lembrando, então, é o patrono, vai estar presente nessa festa, pelo menos essa expectativa, a gente vai confirmar ao longo da transmissão. E ficamos, então, aí com as imagens, imagens da plateia, as arquibancadas que estão enchendo. Demetrio, se fosse para a gente começar aí num clima de realmente muito otimismo e superação, esse sentimento de reconstrução do Rio Grande do Sul, né? O que a gente tem a dizer para o nosso público que possa prestigiar também essa festa? Pois é, quando tu falas no nosso patrono, eu me emociono, porque o Pedro Hortaça é o timbre de galo. Lembram o timbre de galo? Rio Grande, Berro de Touro, Quatro Patas e Cavalo, os versos do Aparício Silva Relo. Ele é a figura mais simbólica que a gente poderia ter dessa intenção de manter um Estado forte, um Estado justo, um Estado igualitário, equânime e capaz de suportar adversidades enormes como a que a gente sofreu e, em alguma medida, ainda vem sofrendo. Então, essa festa, para mim, tem esse caráter mais emotivo, além de ser muito bela, de ser muito alegre, muito festiva, ela traz algo de muita comoção e as pessoas vão sentir e vão compartilhar isso aqui. Você falava dos troncos missioneiros antes, né? Um dos carros tem justamente o tronco missioneiro como tema. É o primeiro carro que vai abrir o desfile temático de hoje. Ele vai apresentar a obra do Brown e também vai ter a presença do patrono Pedro Hortaça, Laura Guarani, que é a filha de Noel Guarani e de indígenas guaranis e padres. Muito simbólico. Muito, muito, porque as missões são algo, por mais que tenha sido fartamente estudado, que ainda precisa ser estudado por muito tempo e, talvez, para sempre, como experiência sociológica, como experiência política. Foi algo muito impressionante. O que a gente chama de sete povos e eu, tu sabes, Dalva, todo mundo sabe que eu estou sempre interessado em considerar essa região como um só território, eu gosto de chamar de 30 povos, porque, de fato, eram 30 povos somados os que hoje, definidas as fronteiras, pertencem ao país vizinho. Mas, de fato, as missões são o nosso grande marco inaugurador, a partir, é claro, do que já havia em termos de culturas originárias. Demetrio, como é que você conheceu o Jaime Caetano Brown? Teve essa oportunidade, né? Tive e foi uma coisa muito linda, porque eu tive com o Jaime só uma vez. Mesmo que eu goste de dizer, quando eu falo dele no canto do sul da terra, onde quer que seja, eu uso a frase que ele usou para Juca Ruivo. Quando ele diz, Juca Ruivo não é lenda, eu conheci esse cantor. E eu gosto de dizer, Jaime Caetano Brown não é lenda, eu conheci esse pajador. E eu o conheci numa situação em que ele me tirou de um aperto com uma pajada picaresca e humorística como essa que a gente contava agora há pouco. Numa situação de bar, de música, eu muito jovenzinho, ele viu que estava uma coisa meio... Se armando um buchincho daqueles das poesias dele, em função de umas pessoas mal educadas no bar, aquelas coisas de borracheira, ele pediu que eu fizesse um costado no violão e resolveu a questão com humor, com elegância e com versos impecáveis. Eu depois disso passei, sentei na mesa dele, onde estava o Senair, outras pessoas, e foi a única ocasião que eu estive com ele. Depois eu tentei visitá-lo, ele já estava numa fase muito difícil e eu já não consegui mais ter um instante com o Jaime. Esse eu nunca esqueci. Olha aí, fez história. Agora, seguindo, a gente falou do primeiro carro, vou aproveitar para trazer um pouquinho de informação também sobre os demais, que são seis no total. O segundo carro desse filho temático é o Obelisco. Ele vai remeter às origens da família do Jaime Caetano Brown e também celebrar o Bicentenário da Imigração Alemã. Outro fato importante para a gente relembrar, que é comemorado, nesse ano, o Bicentenário da Imigração Alemã começou lá em São Leopoldo, a casa germânica aqui no Rio Grande do Sul, e um povo que, sem dúvida, tem uma grande contribuição para a nossa cultura. Essa cultura que é muito miscigenada. E se alguém dissesse assim, claro que não existe mais quem faça essa separação, ou é isso ou é aquilo, ou é de zona alemã, ou é campeiro gaúcho. Não, as pessoas sabem que nós somos tudo isso. Mas se alguém quisesse dizer, mas o que os alemães contribuíram, por exemplo, para as coisas tradicionais? Jaime Caetano Brown. Alguém já pensou nesse sobrenome? O Jaime é um teuto rio-grandense, ele próprio. Então, essa celebração desse ano fica mais linda ainda, com o Bicentenário combinado ao centenário. Olha aí, origem germânica, origem alemã, e grande contribuição para a cultura gaúcha, a maior prova que isso não precisa. Carro 3, família. Vai retratar a vida pessoal do poeta, contando a sua história, e a partir da casa que ele nasceu, em Timbaúva, era, na época, um distrito de São Luís Gonzaga, hoje um município de Boçoroca, na região das Missões. Ele disse que bebeu num bebedor da Timbaúva. Aí o pessoal, o que é um bebedor da Timbaúva? Fica pensando que é uma gamela de Timbaúva, daquelas antigas, era uma boa madeira. Ainda bem que não se faz mais esse tipo de artesanato tão bonito, porque é preciso preservar essa madeira. Mas um bebedor de Timbaúva poderia ser um coxo d'água feito, mas não, ele está se referindo àquele distrito do coração dele, onde ele nasceu e onde ele começou a conhecer uma vida de campo através do seu tio Danton, enfim, frequentar o galpão com os peões e aprender aquele cabedal impressionante de coisas que ele aprende da cultura popular e que ele sabe combinar com uma leitura de história, com uma leitura de literatura, de um cara que, recordem o que a Dalva acaba de dizer, chegou a ser o diretor da Biblioteca Pública. Então, realmente, é alguém sacau de lo parejo, ou seja, fora do comum. A gente vê imagens, mais uma vez, do público, muitas autoridades chegando, representantes do MTG apareciam há pouco. Vamos falar do carro 4. O carro 4 é o bolicho, a gente falou do bolicho antes, o veículo vai representar, então, o autêntico bolicho da campanha, essa venda, né, que movimentava, unia as pessoas, onde todo mundo passava. E o Jaime Caetano Brown administrou de 1948 a 1950, na Serrinha, Vila Distrito de São Luís, um bolicho desses. Por lá, ocorriam rodadas de poesia, não era um bolicho qualquer, gente, tinha arte. Poesia, música, até tarde da noite. Durante o período que Jaime manteve o bolicho, nasceram seus dois filhos com Dona Nilda. Pois é, e aqui, quem está escutando em casa, diz bolicho, bolicho eu conheço daquela poesia. Aqui a gente chama de venda. Ah, e aqui, antigamente, se chamou de pulperia. Tudo a mesma coisa. Centro social de um lugar que não tinha muitos centros sociais. Pela característica da unidade produtiva, que é a estância, pela forma como se vivia nesses lugares, não havia muito um lugar para confraternizar, para conhecer novos amigos, para se divertir, enfim. E o bolicho tinha esse lugar todo. Imaginem que nós estamos falando num Jaime, que estava quem fez a conta entre 24 e 26 anos de idade. Na flor da idade, administrando aquele bolicho, portanto, lidando com a cancha do osso, com a cancha de carreira, mas também com as tertúlias magníficas de música e de poesia que ele próprio promovia. Então, uma vivência impressionante. Legal. E já começou o desfile cívico-militar. Vamos lembrar, então, o governador está fazendo a revista das tropas e vai começar em seguida o desfile cívico-militar, então, que vai ter brigada militar, corpo de bombeiros militar, polícia civil, IGP, SUSEP e defesa civil. Seguimos com os nossos carros, carros 5, o comunicador, o político. Isso nem todo mundo sabia, né? Vai mostrar que na trajetória do Brown, que em 1940, quando ele começou a participar de campanhas políticas, criando versos de improviso até a sua candidatura a deputado estadual. Ele começou apoiando o primo dele, se não me engano, né? Um tio, o Rui Ramos, o Moro do Alegrete, que era um... Bom, sempre que vocês virem o nome Rui Ramos, vão ver associado a palavra tribuno, porque ele era um cara, de fato, da oratória e um cara que exerceu mandatos de deputado federal e que era um ídolo alegretense. Há textos que chamam ele de popstar, olha que coisa mais gaúcha. Popstar no Alegrete, de tão tremendo político que ele era, trabalhista, tanto é que eu até trouxe aqui na manga e depois quero mostrar pra vocês na hora que passarem os carros. Existe uma poesia muito conhecida do Jaime, que é na campanha de 1950 para o Getúlio, e que se chama O Petiço de São Borja. Parece falta de respeito, porque ele era pequenininho, né? Mas o pessoal dizia isso, o Petiço de São Borja. E quem era, já que a metáfora cavalar está sempre presente, quem era o seu tio, o irmão do Danton, em cuja instância ele aprendeu tanta coisa? O Rui Ramos era o Moro do Alegrete. Por ser também um cara grisalho como eu, assim, que lembrava a pelagem de um cavalo moro, ele era o Moro do Alegrete. Então, a partir desses dois, Jaime tem a sua experiência política, inclusive a sua tentativa de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, pra qual não se elegeu, enfim, mas vejam até que ponto ele se envolveu de fato com a política. E olha aí, as imagens aéreas mostram, então, as forças de segurança perfiladas, o governador Eduardo Leite ainda passando por cada uma, cada um dos grupos, né, que representam as forças de segurança, fazendo a revista das tropas. Depois disso, aí sim, começa a primeira parte do desfile, que é o Cívico Militar. Fechamos os nossos carros com o carro 6 Reconstrução. O carro 6, que só pra quem começou a nos acompanhar agora, a gente tá falando dos carros temáticos, que vão fazer parte do desfile temático, e são uma novidade esse ano, a volta deles, depois de 10 anos, sem circular aqui pelo desfile do 20 de setembro. E o último carro, então, o carro 6, vai falar sobre a Reconstrução. Um veículo alusivo à Reconstrução do Estado, vai carregar a bandeira do Rio Grande do Sul e a Chama Crioula. Vai ter pessoas que trabalharam durante a calamidade, e eu ouvi falar que vai ter, inclusive, uma réplica do Caramelo, gente, o cavalo Caramelo. Vocês lembram dele? Ele realmente marcou muita gente, virou um símbolo, né, dessa tragédia. O cavalo que ficou preso no teto de uma residência durante dias, até que os bombeiros finalmente montaram uma grande operação pra conseguir retirar ele de barco. Já que eu falei em popstar, né, como chamaram o Moro do Alegrete, esse cavalinho alazão, pra quem gosta desse assunto de cavalo, Caramelo é um nome muito querido, muito bom, do qual eu gostei muito. E ele parece mesmo, aquela corzinha de Caramelo. Mas ele é um alazão, clássica pelagem, que a gente reconhece num cavalo como aquele. E ele virou um popstar, ele na Expo Inter fez bonito. Foi pro Expo Inter. Eu não sei se não deu autógrafo, foi uma coisa... Todo mundo queria tirar foto com o Caramelo. E tava no desfile dos campeões. É, olha só, foi um campeão, foi um campeão de resiliência, voltemos com essa palavra. Mas o que é legal, Dalva, é que muitos dos jovens ou não jovens, e das jovens ou não jovens, que estão agora com frio na barriga, enquanto o governador faz a revista, porque tu tem que estar na estica, tem que estar tudo certinho, revista é revista. E pelo governador sai pra lá. Muita dessa gente esteve debaixo d'água, debaixo de lama, debaixo de escombro, fazendo algo que não pode ser nunca mais esquecido nesse estado. Por isso esse sexto carro tem uma importância fundamental. É isso aí. E a gente vê aí nas imagens aéreas, então, todas as forças de segurança, apostos enquanto acontece essa revista das tropas, antes do desfile cívico-militar. O verde bonito do nosso Parque Marinha do Brasil, as quadras esportivas aí ao lado, a cidade, o centro de Porto Alegre ao fundo, imagem bonita aí da nossa capital gaúcha, preparada pra esse dia de festa, do desfile de 20 de setembro. 20 de setembro, que eu volto a lembrar, marcou o início da Revolução Farroupilha, lá em 1835, a Guerra dos Farrapos, e foi a mais longa guerra da história brasileira. O conflito foi um dos principais eventos da história do Rio Grande do Sul, terminou só 10 anos depois, em 1845, e a data do início é comemorada até hoje, mas não faz tanto tempo assim que é feriado. Você lembra de quando não era feriado, Demetrio? Não, não chego a lembrar de quando não era feriado. É recente assim? Não sabia. Conta pra mim. Em 1995, eu estava pesquisando, me surpreendi, porque eu, desde que me entendo por gente, já conheci esse feriado, mas oficialmente só em 1995. Eu me entendo por gente há mais tempo do que em 1995, mas não sabia que era tão recente assim. Já comemorava o 20 de setembro, independente de ser feriado ou não. Eu me lembro até do Amaro Juvenal dizendo, eu canto desde que me entendo, né? Desde que me entendo, eu achei que era feriado também, porque a gente comemora com tanta intensidade, que sente como dia de feriado. E olha aí, então, o governador Eduardo Leite, cumprimentando outras autoridades, parece que a revista das tropas está chegando ao fim, em seguida a gente deve ver, então, o início do desfile cívico-militar, que deve ter duração aproximada de uma hora, assim como as outras duas etapas, né, do desfile. Cerca de uma hora de duração pra cada um. Talvez o tradicional... Em função de coisas que não se podem prever com tanta exatidão, sobretudo no que diz respeito ao desfile de cavalarianos, ao desfile de entidades tradicionalistas. Muito bem... Gente, é a Liliana Cardoso, ela no meio, vamos lá. Vamos só se posicionar aqui, a gente vai se posicionar pra poder fazer essa entrevista com a presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Liliana e Secretária de Cultura de Porto Alegre, que é a Liliana Cardoso. Seja muito bem-vinda, é um prazer a gente receber você aqui nessa transmissão ao vivo do desfile do 20 de setembro. Por que que o desfile desse ano é ainda mais especial, Liliana? Bem-vinda. Pelo centenário desse grande pajador, Jaime Caetano Brau, e a gente traz tudo o que possamos falar enquanto identidade de um povo através do seu verso, da sua pajada, esse pajador das quatro pátrias, que versou o nosso Rio Grande, trazendo não só a cultura, mas o tema social, a justiça, que pautou o negro, o índio, tudo o que há de mais genuíno da nossa terra. Me emociono porque tive a oportunidade de conviver com o Jaime e eu acho que o Rio Grande do Sul devolve a ele tudo o que ele deixou cravado. Se um turista chega hoje em nosso estado e não conhece nada sobre a nossa cultura, entrega um livro da obra do Jaime, de fogão em fogão, galpão de estância, que ali é meio caminho andado. Então eu acho que esse centenário do pajador, dos pajadores, do nosso poeta imortal, a gente pede licença, senhores, porque vem aí Jaime Caetano Brau. Pois é, e se a gente tem a presença, a voz, a inteligência, o conhecimento de poesia e de versejar da Liliana, em geral, nos desfiles, ela está conosco, também posso dizer, Liliana, tu não dirias isso por uma questão da tua modéstia, da modéstia dos grandes, mas também se pode dizer que é um desfile, uma celebração muito Liliana, por ter na centralidade o poeta, o verso, o improviso, o verso gauchesco, enfim, que são o teu chão. Com certeza, né? Desde menina comecei com os poemas do Jaime Caetano Brau, minha referência enquanto poeta, e não desfaço nenhum outro que eu interpreto, como o Rilo, aureliano, mas é muita emoção hoje ver a obra do Jaime passar por essa avenida, ver dignificar o tio Anastácio, que em 1960 ele já dignificava o negro, mas não o negro escravo de estância, aquele peão da estância que tocava o interior, que tocava as fazendas e que gerava a economia do nosso estado. Então, mais de 20 anos apresentando essa avenida, eu vejo que este ano a gente consegue sacramentar, trazendo esse centenário, deste poeta, e eu enquanto declamadora que sou, que é a minha essência, né, Demetrio? O que eu fiz a vida inteira é declamar poesias, dizer que eu me sinto homenageada, homenageando o Jaime e trazendo aí essa geração, essa juventude, para que cada vez mais a gente possa reviver os nossos poetas gaúchos, terrunhos, e é isso na universalidade. Embora o Jaime, sendo esse missionário de São Luís Gonzaga, a sua poética é universal. Sem dúvida. E isso é importante, né? Quando lê um poema do Jaime, como ele diz ali, foi aqui que se fundiram aqueles velhos modelos, que serviram desse noelo da pátria que constituíram, da pátria que construíram, e a isso se propuseram, e nunca se detiveram, porque nunca se detinham, para saber quantos vinham, nem tão pouco quantos eram. O grande poeta Balbino Marques da Rocha escreveu que o Rio Grandense cresceu, tono do próprio destino, pelhando desde menino criado longe do pai, É ele que um dia vai, de bolhadeira e de vincha, e traz o Brasil na cincha, para as barrancas do Uruguai. E assim foi, né? E assim foi. E não basta ter essa voz linda para ser declamador, como vocês acabam de ver, né? Ou para ser declamadora, recitadora, como tu sempre foste. Que bonito. Começaste novinha, começaste com os poemas do Jaime, e depois se abriu um mundo de poetas a partir de Jaime, né? Com certeza. Depois Carlos Omar Vilela Gomes, Maximiliano Alves, tantos poetas que passaram na minha trajetória, que eu tenho um carinho muito grande, né? Bebo muito na fonte de Aparício da Silva Rilo, que é uma referência. Aureliano de Figueiredo Pinto, esse grande poeta de Santiago do Boqueirão, que tem que ser revisitado daqui a uns anos, para as próximas gerações, entender todo o legado também que Aureliano deixou, enquanto poesia, enquanto cultura para o nosso estado. Enfim, Dimas Costa, nosso poeta genuíno, Glauco Saraiva, que traz também a sua poética. Tantos poetas que são referência, Antônio Augusto Fagundes, parceiros mais contemporâneos, que a gente, ao longo da estrada do mundo, da declamação, da poesia, emprestaram a sua obra, a pena da sua caneta, para que eu pudesse interpretar. Então, eu me sinto muito feliz, porque eu nasci declamação, nasci poesia declamadora, mulher negra gaúcha, e é isso que eu vou levar, né, para até os últimos dias da minha vida, porque o que eu sei fazer é poesia. Negra gaúcha, indígena, com essa vincha pampa linda na testa, e aí faz a síntese de que a gente precisa. Se perguntarem quem sou, sou da terra jesuíta, sou aquela que acredita que o mundo velho é redondo, sou gaúcha e não escondo o meu orgulho de sela, herança de terra em pelo, que não pode fazer outra, porque extraviou-se o modelo. Fui sempre aquilo que sou, sou sempre aquilo que fui, porque a história não dilui o que a mãe terra gerou, sou brasedo que ficou e acesa permaneceu, sou gaúcha, mulher negra, lanceira, que cresceu junto aos portins de combate, e já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. Parafraseando aí, Gêmea Caetano Brauco, coisa boa. Lindo demais, você também toda na estica, muito linda, até porque tem a responsabilidade de ser a narradora, uma das narradoras oficiais, e a gente vai, a gente vai inclusive ouvir a tua narração em seguida, comentando todo o desfile, desde quando você está nesse posto? Desde 1998, meu gurizinho tinha dois anos, ficava num palanque que nem era desse tamanho, coisa linda que está, esse palanque de apresentação, era no chão, um palquinho, às vezes subia alguém e segurava um guarda-chuva, e quantas coisas lindas eu vi passar nessa avenida. Eu vi mães grávidas quase parindo seus filhos, passando a cavalo, depois outro ano vi os seus filhos na avenida, vi um esquadrão de lanceiros negros, na homenagem dos heróis esquecidos, que eu sempre digo, quem são os seus nomes e aonde estão as suas estátuas. Tantas estátuas de heróis, aí com o nome encravado, e dos meus lanceiros negros. Então eu vi muita coisa linda passar por aqui. Vi a justiça passar por aqui, as mulheres gaúchas, que são as que fazem a história do nosso Estado, que enquanto os homens iam para as guerras, eram elas que ficavam nas fazendas, gerando a economia, cuidando dos filhos para que pudéssemos ter uma sociedade melhor. E quando a gente olha para a bandeira do nosso Estado, a gente vê liberdade, igualdade, humanidade, que é isso que nós buscamos todos os dias. E eu acho que é esse propósito, através da cultura e da educação, que é transformador, da gente sempre tentar trazer essa liberdade, essa igualdade, essa humanidade, através da arte. Não existe algo mais cristalino e que tenha este elo no contexto que nos une através da cultura. Nós somos propositivos e nós somos transformadores. E é isso que eu busco. Onde tiver uma Liliana, com certeza, estará a liberdade, a igualdade e a humanidade. E com essa emoção e essa comoção que vocês estão vendo aqui, que não se faz para a televisão, isso se faz quando se lida com um assunto vital de uma existência inteira. É a verdade. Uma existência que a gente, enquanto menina, tradicionalista, criada dentro de um centro de tradições gaúchas, aqui numa periferia de Porto Alegre, no bairro Coab, Costa e Silva, e foi de lá que eu vim, de uma periferia onde eu queria o mundo, queria o mínimo de chegar no centro da capital, através do meu verso, de subir nesses palcos e mostrar a poesia e representar muitas Lilianas que estão lá nessas periferias e que eu consigo retornar lá e entregar um pouco o que eu andei fazendo neste Rio Grande, nesse Brasil. E empoderar essas jovens meninas negras para que, sim, podem ser patroas, patronas, secretárias de cultura, podem ter o seu lugar de gestão na linha de frente, através da arte, porque a cultura, a poesia foi transformadora. Onde eu aprendi na vida a apresentar grandes eventos e festivais, Demetrio, dentro de um galpão do CTG que foi a minha escola e que abriu o horizonte para mim. Ali, através da poesia, foi que eu aprendi a falar com o público. Então, é importantíssimo dizer que a cultura, a arte, salva. E seguiremos fazendo cultura através da tua música, do teu bombo legueiro, desta genialidade que tu traz da Pampa, que nos interliga, Argentina, Uruguai, o Brasil, e o nosso Rio Grande, no nosso garrão do país. E conseguimos fazer essa mescla de bebê lá na fronte, lá na fonte do Gautio, e se inspirarmos nele. Porque quando o Paixão esteve lá, na primeira festa criouja, foi lá que ele teve essa visão de mundo, dessa mistura do Gautio e da identidade do nosso povo. E trouxemos para lá a boina, o lenço, a diversidade que nos compõem, a nossa vincha, como diz o ex-coronel, para ver o mundo mais claro. Então, é essa mescla, cada qual diferente, mas trazendo o quê? A identidade do nosso povo. Eu estive em Montevidéu e falei com Elias Regules, Elias Regules Neto. E o Elias Regules Neto disse, é, aqui no Uruguai a gente usa lenço a meia espalda, porque a gente aprendeu com os gaúchos em 47. O Ciro chegou com o lenço assim e ele disse, gostamos disso, os revolucionários usavam isso mesmo, vamos usar. Quando vocês viram isso no desfile uruguaio, foram aqueles caras de 47 que levaram para lá. É, então, é uma mescla da identidade. E isso a gente tem que ter muito claro da própria mescla da musicalidade, a milonga negra, da maneira negra, a gastronomia negra está muito presente também na cultura gaúcha. O negro, ele não contribuiu para a história do Rio Grande, ele é a construção desse Rio Grande. Quando a gente vê o tambor de sopapo, que é nosso, é gaúcho, o tambor esse de jiba-jiba, que deixou como herança para o nosso estado, nós vemos que, com certeza, a identidade, a mescla de etnias, ela está presente em todos os segmentos. E Liliana, qual o significado desse desfile de 20 de setembro depois das enchentes que devastaram no Rio Grande do Sul? O significado de reconstrução, de resiliência, de resistência do nosso povo gaúcho, povo esse que é aguerrido. E eu acho que, quando chegamos no mês de setembro, conseguimos levantar o acampamento Farroupilha de Porto Alegre, acampamento este que não iria acontecer, e que depois os piqueteiros e piqueteiras se uniram junto ao Poder Público Municipal, a nossa Prefeitura de Porto Alegre, vamos levantar para fazer um acampamento solidário, um acampamento de doação para que a gente possa também chegar lá na ponta nos bairros que foram atingidos, fazer um desfile nessa avenida do dia 20 de setembro, trazendo um legado de tudo aquilo que passamos e que não foi fácil a travessia do nosso estado e da nossa capital, eu acho que sobrevivemos, que o grande desafio é viver. Nosso grande desafio é viver e a gente conseguir trazer essa leveza com muita serenidade, com muita paciência, com muito amor, a gente entender que nós temos que aprender alguma coisa pós-pandemia, aprendemos um pouco agora com as enchentes, mais um pouco e ver essa nova geração, esses piazitos, pioxaditos com a sabão baixa e sua alpargata, andando pelas arquibancadas é ter a certeza que a resistência do nosso povo está aí. Coisa mais linda, tradição passada de geração em geração, né? É verdade, e é isso que nos compõe. Então, este momento hoje que é o ápice, que encerra os nossos festejos com o desfile, é algo que nós vamos mostrar que conseguimos, né, Demetro? E vamos até domingo ainda, o acampamento segue até domingo. É importante lembrar que tem acampamento para roupilha, agora vou deixar a Liliana então se preparar porque ela vai fazer a narração oficial do desfile cívico-militar que vai começar em seguida. Estamos na expectativa, ah, perdão, você faz do temático, né? Temático tradicional, temático tradicional. Muito obrigada pela sua entrevista e sucesso aí, comandante. Muito obrigada, obrigada, Demetro. Lá na ponta da cancha tem um viaduto que se chama Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento vai estar te assistindo com certeza. Ele, Oliveira Silveira, meu poeta da consciência negra, Lupicínio. Um abraço. E agora vamos então acompanhar o desfile cívico-militar que está começando. comandante. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, é com grande satisfação que neste momento damos início ao desfile Farroupilha 2024 e as comemorações do 20 de setembro. Obrigada. Dentro de instrantes, a tropa desfilam em continência as autoridades em frente ao palanque oficial. Agradecemos a presença das autoridades civis e convidados que prestigiam o desfile cívico-militar, bem como ao povo rio-grandense que participa mais uma vez dessa tão importante manifestação do orgulho. Essa tradição mantém viva a cultura e a história gaúcha e está inserida nas comemorações dos festejos Farroupilhas que envolvem toda a nossa gente em um clima de confraternização e valorização de nossas raízes. Senhoras e senhores, hoje rendemos nossa homenagem à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, instituição centenária que desde sua fundação em 1837 dedica-se com honra e bravura à segurança e proteção da nossa sociedade. A Brigada Militar não é apenas um símbolo de ordem e disciplina, mas também de humanidade e solidariedade. Com coragem, disciplina e um profundo senso de dever, nossos policiais demonstraram diariamente a nobre missão da Brigada Militar, proteger vidas, garantir a segurança e ser um verdadeiro alicerce para a sociedade gaúcha, especialmente nos momentos de maior dificuldade. Em meio aos desafios que o nosso Estado enfrentou nos últimos anos, destacamos aqui a atuação de nossos policiais militares durante as enchentes de 2023 e diversas regiões do Rio Grande do Sul. Momento em que vidas inteiras foram levadas pela força das águas. A missão da Brigada Militar, a nossa missão, foi maior que nós mesmos, porque até que a última vida fosse salva, não descansamos. E mesmo diante de toda destruição, nos deparamos com algo que foi ainda maior, a solidariedade. Fomos uma nação inteira unida em uma só missão. Desde os primeiros momentos dos eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, a Brigada Militar atuou em todas as frentes, desde o auxílio nos resgates, coletando, transportando e distribuindo doações às atingidos, monitorando rodovias e as mais diversas ocorrências, mas sem jamais descuidar da sua principal missão, que é garantir a segurança da população e preservar a ordem pública. Esses homens e mulheres, movidos pelo espírito de união, honrando seu lema de servir e proteger, não mediram esforços para salvar vidas, resgatar famílias e prestar assistência às comunidades mais afetadas. Sob condições adversas, eles trabalharam incansavelmente dia e noite, atuando em áreas de difícil acesso, transportando alimentos, medicamentos e oferecendo conforto àqueles que mais precisavam. Hoje, neste desfile, ao ver esses heróis a pé, firme, passando, que possamos lembrar e valorizar o imenso trabalho que realizaram em prol de todos nós. Que a sua dedicação continue a ser uma inspiração e motivo de orgulho para o nosso Estado. Brigada Militar, rumo aos 200 anos. Legenda Adriana Zanotto E estamos aguardando então o início do desfile cívico-militar que está preparado. Vocês ouviram aí toda essa introdução, essa lembrança do quanto as forças de segurança foram fundamentais também durante o período das enchentes, no resgate de pessoas, claro, cuidando da segurança de todo mundo também nas ruas, infelizmente a gente viu episódios de violência, pessoas mal intencionadas, aproveitando dessa situação de casas alagadas, enfim, esse reconhecimento então ao importante trabalho que as forças de segurança desempenham e desempenharam ainda mais, colocando sua vida em risco nesse ano em que o Rio Grande do Sul foi devastado pelas enchentes históricas. É, isso faz com que a gente pense na necessidade de combinar o conhecimento da história e a valorização das tradições com as coisas mais cotidianas, mais, enfim, mais necessárias dos desafios do dia a dia ao longo do tempo e assim será para sempre. Então, da mesma maneira que essas forças de segurança, de uma maneira muito notável, a brigada militar, sempre esteve ligada ao tradicionalismo, isso hoje, por mais importante que possa ser, como uma questão histórica, passa a ser o de menos, porque o importante são as forças vivas do Estado utilizarem essa festa cívica e essa questão toda identitária para mostrar a sua ação, a sua proatividade, a sua indispensabilidade num momento terrível como o que a gente viveu e no dia a dia, no dia a dia do Estado. São as nossas instituições vivas em torno de uma festa sobre a nossa identidade. E a gente viu a pouco aí, o público com o seu chimarrão, cevando o mate, o que não pode faltar para um bom gaúcho, Demetrio? Pois é, o pessoal tomando mate no vento, não precisa acreditar no que a tia avó dizia que vai ficar com a boca torta, não vai, isso aí, não se assustem, a erva voa um pouquinho, mas que bela ideia, como vi aqui essa manhã, está um pouquinho fresco, não está frio em absoluto, sem amarguiar um pouco. O amarguial, quem quiser mate doce também, não se constranja. O fato é que talvez seja aí mais ainda uma homenagem aos troncos missioneiros, à origem missioneira, a um Jaime Caetano Brown, já que é a partir dos guaranis que nos vem esse costume e para alguns esse vício e para muitos essa devoção do mate, né? É, esquentando um pouquinho essa manhã que não está tão fria, mas sem sol, com certeza cai bem. Começamos com chimarrão, quem sabe depois um churrasco na hora do almoço. Estamos chulhando aqui, né? Isso aí sempre, o cara já aproveita, já traz uma faquinha, vem se chegando onde tem um borralho, onde tem um pouco de fumaça. O que é bonito é ver essa orla, é ver o rio, bonito como é, na sua caixa, no seu lugar, comportadinho, não invadindo a festa de ninguém. Verdade. E aí as crianças participando, o governador Eduardo Leite, a gente vê aí o setor onde estão as autoridades, representantes também do tradicionalismo, o MTG. Alguém poderia dizer, puxa, o governador e tantas pessoas do movimento tradicionalista, autoridades, enfim, optaram por uma identidade do lenço vermelho, do lenço que seria maragato, mas esse negócio de maragato são décadas depois da revolução farroupilha e o vermelho já identificava os farroupilhas. Tem um outro sentido, independente do período de 93, de 1923, já no século XX, no uso dessa cor vermelha. E olha que para outros assuntos mais cotidianos e mais urbanos, eu nem sou da cor vermelha, eu sou daquela outra. Estou aqui olhando o beira-rio enquanto eu falo com vocês. Mas o fato é que o vermelho sempre identificou o federalismo e identificou sempre, há séculos, identificou o federalismo em alguns movimentos revolucionários, assim como o barrete frígio, símbolo daquela revolta de escravizados que foi aproveitado depois como símbolo pela Revolução Francesa e é aproveitado também pela República Rio-Grandense e pelos nossos símbolos até hoje. E o ano passado o tema era justamente a Revolução de 23. Centenário, né? Centenário, exatamente. Que tinha então essa disputa entre chimangos e maragatos. Foi feito um lindo trabalho, infelizmente o desfile não saiu como a gente mencionou, estava tudo preparado, só que infelizmente as enchentes lá no Vale do Taquarim em especial que viveram uma grande tragédia ainda no final de 2023 não permitiram, não tinha clima para se fazer esse desfile. Sem dúvida. De qualquer maneira tem uma coisa que aconteceu com o 93 também, aconteceu no Sesc Centenário Farroupilha, no Centenário também, que é uma euforia no bom sentido, uma euforia com relação ao estudo, ao resgate de uma passagem da nossa história. Então tem muito trabalho bonito sobre o 23 que se sentiu motivado de alguma maneira pelo Centenário. ou reapareceu por causa disso ou foi escrito por causa disso. Então é muito legal, isso acontece também, sei lá, pode acontecer com o Centenário do Jaime, está certamente acontecendo com o Bicentenário da Imigração Alemã. Isso aí é muito bacana, é um dos sentidos dessa história marcada em datas, mesmo que a gente não prefira a história assim, goste mais de uma história mais analítica, enfim, essas datas são necessárias também para ir marcando a permanência das coisas. Datas importantes e os símbolos do Rio Grande do Sul aí, nossa bandeira na mão da menina, muita gente optando pelo lenço vermelho, como você falou, o lenço vermelho faz bastante sucesso aqui com os espectadores que a gente está vendo na plateia e a gente falava em data, 20 de setembro que marcou o início da Guerra dos Farrapos, sabe o que aconteceu nesse 20 de setembro? foi quando os farroupilhas saíram vitoriosos de uma batalha da Ponte da Zenha, adentraram a província de Porto Alegre comandados por Bento Gonçalves, uma revolução que começou por conta de, um dos motivos, um dos principais foram os altos impostos cobrados pelo Império e aí foi a gota d'água talvez, que juntou uma série de insatisfações que os gaúchos tinham e começou esse movimento que resultou inclusive na independência temporária do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, isso é uma história única no mundo. Se a gente, e olha, aqui eu não estou aderindo a um ufanismo... É pública do Piratini. Isso, eu não estou aderindo àquele ufanismo exagerado, não é isso? É uma história única no mundo, sim. É interessante que, se é muito justo a gente apontar que quem levou a cabo esse movimento foram os grandes proprietários, os grandes produtores, o que se poderia chamar de elite da província naquela época? Bom, primeiro, assim nasceram, nasceu grande parte dos importantes movimentos republicanos, revolucionários, de vários sentidos em vários lugares. Nem todas as revoltas, sobretudo há 200 anos atrás, tinham um caráter totalmente popular, como a gente consideraria ideal. mas essa crítica não pode nos embaçar a percepção de que os caras eram muito progressistas, eram muito modernizadores naquele projeto de república. Eles tinham uma ideia de institucionalidade, de organização do Estado, que era um avanço enorme. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um orgulho que não pode ser impedido pela crítica histórica, que se faz permanentemente. Então, aquela gesta ali, pequena, de um pequeno grupo na ponte da Zenha, que se transformou em algo tão grande, lá em 11 de setembro de 1836, a proclamação da república pelo neto, aquilo tem que ser analisado, conhecido, mas merece ser admirado. Está começando, então, o Disfinicípico Militar. Vamos acompanhar, dentro de instantes, as forças de segurança. Obrigada, Militar, com 1.200 militares a pé, 43 carros, 50 motos, seguida pelo corpo de bombeiros militar com 28 viaturas e 220 militares a pé. A Polícia Civil vem com 35 viaturas e 100, de 100 a 120 pessoas a pé. Depois tem IGP, SUSEP, Defesa Civil, e a gente vai acompanhando, então, vocês veem as imagens aéreas. A banda de música da Brigada Militar foi criada em 15 de novembro de 1895 por decreto do então governador do Estado, Dr. Júlio de Castilhos, com o objetivo de elevar o moral da tropa, animando-a com suas canções, hinos e dobrados militares. Ela também participou de todos os movimentos revolucionários, nos quais a Brigada Militar marchou em defesa do pendão auri verde. Esteve presente em grandes momentos políticos e sociais, abrilhantando-os com a sua presença. As bandas militares dão marcialidade às formaturas, desfiles e solenidades, dentro e fora dos quartéis, e são os melhores instrumentos de relações públicas das instituições militares, estreitando os laços de integração entre a comunidade civil e militar. Neste momento, aproxima-se do palanque oficial a Centenária Banda de Música da Ajudância Geral, executando o dobrado militar Batista de Melo. Em ato contínuo, a Centenária Banda de Música da Ajudância Geral incorporará a Centenária Banda do Vale do Rio dos Sinos, formando o grupamento de bandas. Aplausos. 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 No jipe. Está o coronel Jerônimo Carlos Santos Braga. Antigo comandante geral e antigo comandante da legião altiva. A bandeira nacional é conduzida pelo tenente Lázaro. A bandeira do Rio Grande do Sul pelo tenente Arena. E o estandarte da legião pelo tenente Flávio. a. 할. a. pí. a. 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 e agora tuチャ pochiideo? Podemos visualizar agora as tropas do Comando de Policiamento da Capital. Seu atual comandante é o Coronel PM Luciano Moritz Bueno. Ao Comando de Policiamento da Capital pertencem o 1º Batalhão de Polícia Militar, 9º Batalhão de Polícia Militar, 11º Batalhão de Polícia Militar, 19º Batalhão de Polícia Militar, 20º Batalhão de Polícia Militar e o 21º Batalhão de Polícia Militar. O 1º Batalhão de Desfile é conduzido pelo Comandante do 20º BPM, Tenente Coronel PM Tales Américo Osório. Segundo o Batalhão do Desfile, o Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar foi criado através do Decreto Estadual 55.763, em 21 de fevereiro de 2021. Subordinado ao Comando Geral da Brigada Militar, é a unidade responsável pelo planejamento, controle e fiscalização das atividades técnicas e administrativos operacionais dos 6 Batalhões de Polícia de Choque do Estado. Este ano, quando o Estado do Rio Grande do Sul passou por um dos momentos mais difíceis de sua história, os homens de choque, mais uma vez, entraram em ação. Trabalhando incessantemente em ações de busca e resgate de pessoas e animais, auxiliando no acolhimento em abrigos, transportando mantimentos e agasalhos, bem como mantendo constante zelo ao patrimônio, que restou às famílias afetadas pelas águas da enchente, reforçando cada vez mais o compromisso da Brigada Militar e das tropas de choque com a comunidade gaúcha. Todos os batalhões de choque do Estado-Maior do CP Choque foram designados para missões humanitárias e de policiamento ostensivo durante o período de enchente. A sede do Comando de Polícia de Choque recebeu e alojou militares dos batalhões subordinados e também militares de seis estados com irmãos, os quais vieram somar forças à Brigada Militar. Na unidade também foi montado um centro de distribuição de donativos, como alimento, água e agasalhos, o qual posterior foi deslocado para a Escola Tio Chico devido às altas demandas dos batalhões, os quais foram distribuídos tanto na região da capital quanto no interior do Estado. O que foi deslocado? Obrigado. 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 Tal variedade de cursos e qualificações evidencia a preponderância e a busca incessante pela atuação técnica do desempenho de suas atividades, objetivando sempre a melhor prestação de serviços à sociedade gaúcha. Operações aquáticas nas enchentes. Os militares do 6º BP Choque Uruguaiana são pioneiros em operações ribeirinhas no CP Choque. Viajaram mais de 30 horas até Porto Alegre devido aos bloqueios e desvios para poder chegar na capital e auxiliar a comunidade gaúcha em resgates e policiamento embarcado nas regiões afetadas. Auxiliaram também na região sul em Pelotas, que também sofreu com os alagamentos. Auxiliaram também na região sul em Pelotas, que também sofreu com os alagamentos. Em instantes, passará à frente do palanque o Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Neste momento, aproxima-se do palanque um grupamento composto por militares do Esquadrão RPAS do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. O esquadrão, sediado na base Serra, na cidade de Caxias do Sul, é responsável pelo gerenciamento do sistema de aeronaves remotamente pilotadas, bem como pelo controle dos voos, aeronaves e formação de pilotos. Em 28 de maio de 1923, foi regulamentado o serviço de aviação da Brigada Militar. A sede do Batalhão de Aviação da BM está localizada junto ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. O primeiro voo aconteceu em 30 de maio de 1923. Neste ano, o batalhão passou por enormes desafios durante a catástrofe corrida no mês de maio. As aeronaves foram empregadas em diversas operações aéreas de resgate, salvamentos, transporte e suprimentos. Foram horas e mais horas sobrevoando o Rio Grande, mais de 500 pessoas e animais salvos, centenas de quilos de alimentos, roupas e medicamentos levados a pessoas idosas. Por mais de um mês, pilotos, operadores aerotáticos, mecânicos e tripulantes técnicos atuaram dioturnamente para que fossem amenizadas as consequências da tragédia natural. Participa também do desfile uma aeronave do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Uma salva de palmas ao Batalhão de Aviação da Brigada Militar. O atual comandante do Batalhão de Aviação da Brigada Militar é o Tenite Coronel Robson Emanuel Leite Camargo. Uma salva de palmas ao Batalhão de Aviação da Brigada Militar é o Tenite Coronel Robson Emanuel Leite Camargo. Brigada Militar, rumo aos 200 anos. Na sequência do desfile, o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, fração reserva do Comando Geral da Brigada Militar e a Unidade de Operações Especiais. Com atribuição para atuar em todo o território gaúcho. São ações de segurança pública executadas por elementos especiais selecionados, adestrados e equipados, cujos resultados possuem interesse estratégico para a corporação por sua relevância política, ideológica, econômica e ou psicossocial, conduzidas em contextos que transcendem a capacidade operativa convencional. O BOPE é destinado para o emprego em situações ou ocorrências que envolvam grave perturbação à ordem pública, bem como outras intervenções de elevado rigor tático e estratégico, tais como a aplicação de alternativas táticas para a resolução de situações de gerenciamento de crise, emoções, as desativações e as análises técnicas de explosivos, bem como as demandas e operações antibombas. O atual comandante do BOPE é o Tenente-Coronel PM Felipe Santos Rocha. Nessa premissa, o BOPE, durante a enchente histórica de maio de 2024, operou de forma conjunta com as demais unidades da Brigada Militar e órgãos governamentais na região do Vale do Taguari e nos municípios de Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba e Porto Alegre. O BOPE, durante a enchente histórica de maio de 2024, Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. Dando seguimento ao desfile do destacamento a pé, já podemos visualizar o departamento de ensino da Brigada Militar. O atual diretor, Coronel Jorge Dirceu Abreu Silva Filho, em 13 de agosto de 1974, foi criado com a denominação de Diretoria de Ensino da Brigada Militar e foi instalado em 23 de setembro de 1974. Após 24 anos da sua criação, em 1998, passou a denominação de Departamento de Ensino. Esteve situado em diversos endereços na capital e, em 2000, passou a integrar o complexo da Chácara das Bananeiras. O departamento de ensino é a porta de ingresso do policial na Brigada Militar e supervisiona todos os cursos da instituição. Já passaram pelas escolas de formação com mais de 36 mil soldados, três mil capitães, mil e oitocentos tenentes e doze mil sargentos. Grupamento de Insígnias. As insígnias representam as diversas unidades da Brigada Militar presentes em todos os rincões do nosso Estado. Neste desfile, elas são conduzidas pelos alunos soldados do curso superior de Tecnologia em Aplicação. A primeira escola de formação de soldados foi criada na mesma data do Departamento de Ensino da Brigada Militar em 13 de agosto de 1974, através do Decreto Estadual nº 23.246. Transferida para Montenegro no ano de 1989, onde se encontra nos dias atuais. Atualmente, são três escolas de formação e especialização de soldados da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. A mais antiga de todas, a Cinquentenária Esfés Montenegro, a Esfés Osório e a Esfés Porto Alegre, além do polo de ensino na Zona Sul da capital. Atualmente, estão em formação 969 alunos soldados, que em breve estarão nas ruas dos 497 municípios do Estado. Atualmente, estão em formação 969 alunos soldados, que em breve estarão nas ruas dos 497 municípios do Estado. No final de abril e início de maio deste ano, período que ocorreu a maior catástrofe que marcou a história do Rio Grande do Sul, a Academia de Polícia Militar passou a ser gabinete de crise para a Secretaria de Segurança Pública e suas vinculadas, com comitantemente alojamento para o efetivo de policiais militares dos mais diversos estados, que vieram apoiar de forma solidária a Brigada Militar. Nas Esfés do Rio Grande do Sul, as práticas pedagógicas padronizadas pelo Departamento de Ensino da Brigada Militar são voltadas ao aprendizado e qualificação profissional, com o ensinamento dos melhores e mais modernas técnicas policiais, com fulcro na preservação da vida e da ordem pública. A formação policial militar trabalha o conhecimento jurídico e social, a valorização da ética, da cidadania e dos direitos humanos. Estimula a reflexão, estudos, debates e análises das diversas realidades sociais e comunitárias. A formação da consciência crítica, criativa e responsável, tudo com o objetivo de aprimorar a capacidade de decisão, mesmo sob conflito, dotando seus egressos de condições plenas para o correto exercício profissional da função policial militar, efetivamente a serviço da sociedade gaúcha. A formação da consciência crítica, criativa e responsável, A formação da consciência crítica, criativa e responsável, Participa do desfile de 20 de setembro, o Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Idealizado por oficiais da Brigada Militar, entre eles o Coronel Oswaldo Oliveira da Silva, então comandante da Academia de Polícia Militar, foi criado em 25 de janeiro de 1980 e teve como propósito inicial realizar a preparação de adolescentes para seguirem carreira como oficiais da corporação, sendo estruturado aos moldes do curso de formação de oficiais da Brigada Militar. O trabalho desenvolvido pelo Colégio Tiradentes da Brigada Militar, em seus 44 anos de existência, é reconhecido pela comunidade gaúcha, forte nos resultados obtidos pelos seus alunos nos concursos de ingresso, nas academias militares, vestibulares, ENEM e DEB, avaliações da Secretaria de Educação e Olimpíadas dos componentes curriculares. No ano de 2024, quando da divulgação dos resultados do IDEB, o Colégio Tiradentes de Juí obteve grande destaque no cenário educacional nacional, sendo classificado em sétimo lugar no ranking das escolas públicas do Brasil. Desfila à frente do Colégio, o Tenente-Coronel PM, Endrigo Silva Silveira. O Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Porto Alegre possui atualmente 246 alunos matriculados. Somado a estes, totalizam 1.782 alunos em todo o Estado, distribuídos nas oito unidades existentes, frequentando o ensino médio em turno integral, e tem por objetivo proporcionar um ensino de grande qualidade, sendo regido pela Lei de Ensino da Brigada Militar, com professores designados pela Secretaria Educacional de Educação. Os colégios Tiradentes, através do seu efetivo, alunos e comunidade escolar, se uniram em campanhas de arrecadação para a família brigadiana e familiares de alunos atingidos, bem como alcançaram atendimento a diversas pessoas, oriunda da região das ilhas de Porto Alegre, desabrigadas e alojadas no departamento, com donativos e momentos de diversão, através de apresentações da banda de música do Colégio Tiradentes de Porto Alegre. Unidade esta que também alojou o efetivo da Polícia Militar de São Paulo, enquanto esteve em apoio ao efetivo da Brigada Militar, promovendo segurança e realizando resgates do povo gaúcho, atingido pelas cheias de maio. Uma salva de palmas aos alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Colégio Tiradentes da Brigada Militar, patrimônio permanente da Brigada e do povo gaúcho. Encerro o desfile do grupamento escolar à Academia Coronel Hélio Moro Mariante. Em 1º de maio de 1916, foi criado o curso de ensino visando proporcionar aos oficiais e praças das forças estaduais os meios de se aperfeiçoarem no conhecimento das várias matérias de instrução intelectual. Após dois anos de resultado satisfatório, a instrução foi aprimorada com a criação do curso de preparação militar. Em 1934, foi criado o Centro de Instrução Militar, que passou a ocupar o quartel da atual área das Bananeiras, na Avenida Coronel Aparício Borges, em 1937. Em 1997, o curso de formação de oficiais passou a se chamar Curso Superior de Polícia Militar, exigindo o bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais como requisito para o concurso público de ingresso no quadro de oficiais do nível superior. Diz a canção da Academia de Polícia Militar, toda glória do passado da Brigada Militar, temos nós dever sagrado de aumentando o conservar. No final de abril e início de maio deste ano, período que ocorreu a maior catástrofe que marcou a história do Rio Grande do Sul, a Academia de Polícia Militar passou a ser concomitantemente alojamento para o efetivo de policiais militares dos mais diversos estados que vieram apoiar de forma solidária a Brigada Militar para prover segurança e realizar as mais diversas missões do resgate ao acolhimento social e psicológico do povo gaúcho. A tropa de desfile é formada por duas turmas do curso superior de Polícia Militar, num total de 42 cadetes. A Academia de Polícia Militar desfila com o passo em cadência lenta, acompanhada da canção Bolero de Ravel, composta em 1928 por Maurício Ravel. Desde a primeira turma de formação de oficiais no ano de 1922 até a presente data, a PM formou mais de 3.066 oficiais e 1.933 oficiais. O atual comandante da Academia de Polícia Militar é o Tenente Coronel Rafael Assis Brasil Ramuzaro. Uma salva de palmas para o destacamento escolar e a Academia de Polícia Militar por esta brilhante apresentação. Aplausos. 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 Na sequência do desfile, o destacamento motorizado da Brigada Militar e vem à frente do Comando Rodoviário da Brigada Militar o seu atual comandante, Coronel PM Rogério Pereira Martins. A origem do Policiamento Ostensivo Rodoviário Estadual traz à memória o ano de 1934. Naquele momento, a fração teria como atribuição principal a construção de estradas. Desfilam três viaturas históricas, sendo um jeep, uma caravan e uma rural. Seis viaturas operacionais, sendo duas caminhonetes Hilux e uma 4L200 Triton. Também compõem o desfile, oito motocicletas, um ônibus, base móvel de policiamento, uma viatura da Escolinha de Trânsito e uma S10 branca com a Porto Bandeiras. O Comando Rodoviário da Brigada Militar representa o esforço de um conjunto de policiais militares destinados a prestar serviços à comunidade durante seus deslocamentos pelas rodovias estaduais, salvaguardando vidas, promovendo prevenção, proteção e atuando na repressão à criminalidade sobre rodas, tendo como responsabilidade cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. No mês de maio do corrente ano, o estado do Rio Grande do Sul foi acometido por fortes chuvas, as quais resultaram em diversos alagamentos, em especial na região metropolitana e Serra Gaúcha. Nesse sentido, ocorreram diversos bloqueios em rodovias e estradas do nosso estado. Com o aumento do fluxo de usuários nas rodovias, o Comando Rodoviário da Brigada Militar intensificou suas ações junto às rodovias, sendo que os militares estaduais passaram a atuar de forma incansável e diuturnamente nas mais variadas situações, entre elas monitorando de possíveis pontos de alagamento, bem como escoltas de donativos vindos de diversos pontos, inclusive de países estrangeiros, e ainda nos resgates de vítimas atingidas pelas enchentes. Aproxima-se do palanque o Comando de Policiamento da Capital. O Comando de Policiamento da Capital de Porto Alegre é um dos principais comandos da Brigada Militar, responsável pela segurança e manutenção da ordem na cidade. Com efetivo dedicado de aproximadamente 1.900 militares, o CPC conta com sete unidades subordinadas e em cada uma desempenha um papel crucial na proteção da população e no combate ao crime. Durante os eventos climáticos extremos, como as enchentes que ocorreram na região, o CPC se destacou pela sua atuação ágil e eficiente. As equipes foram mobilizadas para auxiliar nas operações de resgate, evacuação de áreas de risco e na orientação da população, demonstrando um comprometimento além da função policial convencional. Seu atual comandante é o Coronel PM Luciano Moritz Bueno. Seu efetivo é treinado e preparado para enfrentar diversos desafios. O comando de policiamento da capital se posiciona como uma força essencial para a manutenção da ordem e a proteção dos moradores de Porto Alegre, reafirmando seu compromisso com a segurança pública e a qualidade de vida da população. Nos últimos anos, o CPC tem registrado uma queda significativa nos indicadores de criminalidade, fruto de ações integradas e estratégicas no policiamento mais eficaz. A presença constante nas comunidades, aliada a programas de prevenção, tem contribuído para um ambiente mais seguro e tranquilo para os cidadãos. Participa deste 20 de setembro o Comando Ambiental da Brigada Militar, que foi criado em 12 de maio de 2005, mas sua história remonta ao final dos anos 80, quando em 5 de maio de 89, a corporação criou o Grupamento Florestal, que atuou em conjunto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, desenvolvendo ações de proteção do meio ambiente em todo o território gaúcho. O atual comandante do Comando Ambiental da Brigada Militar é o Coronel PM Rodrigo Gonçalves dos Santos. Participa também deste desfile os programas de prevenção primária, como o PROERDE, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. No Rio Grande do Sul, o programa foi implementado no ano de 1998. Também participa do desfile a Patrulha Maria da Penha. Em 2012, a Brigada Militar implementou a Patrulha Maria da Penha, iniciativa pioneira no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que assegura, além da presença policial militar, a própria presença do Estado no palco das agressões. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. 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 O desfile cívico-militar que abre o desfile de 20 de setembro em Porto Alegre. E a gente está acompanhando e aguardando o início do desfile do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, então, é o próximo a passar pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva. O público aqui já comparecendo em grande número. A chuva deu uma trégua realmente, parece que não vai voltar, que vai contribuir aí para deixar essa festa ainda mais bonita. Tempo nublado, mas sem chuva. Quem quiser pode aparecer aqui. As arquibancadas têm acesso gratuito para o desfile de 20 de setembro, iniciando com o cívico-militar. E muito legal destacar que as crianças vêm participar junto com os pais que trabalham nas forças de segurança. Muitas crianças, até bebês, dentro dos carros, fazendo esse desfile. As famílias se engajando. Cada pelotão, todo mundo a postos, marchando, mostrando o seu trabalho, comprometimento aí com a segurança do Rio Grande do Sul. Essas imagens aéreas são imagens que a gente está resgatando aí com alguns dos melhores momentos. Do desfile feito pela Brigada Militar, que abriu o desfile cívico-militar das forças de segurança. Em seguidinha, vai começar o desfile do Corpo de Bombeiros. E certamente, mais uma vez, vamos lembrar muito das enchentes. Seguimos então. Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul participa deste desfile cívico-militar de 20 de setembro de 2024. Já podemos avistar o grupamento histórico, que logo a seguir estará em frente ao palanque oficial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproxima-se do palanque oficial o grupamento histórico do Corpo de Bombeiros Militar, composto pelas antigas viaturas da corporação. O comandante do grupamento de desfile do Corpo de Bombeiros Militar é o Coronel Julimar Fortes Pinheiro, embarcado na viatura histórica Autoescada Mecânica do ano de 1969. A CIDADE NO BRASIL Esta escada mecânica foi utilizada para salvamento de pessoas em ocorrências de altura, como em prédios de múltiplos pavimentos, bem como em apoio às ocorrências de combate a incêndio. E representou um avanço significativo à corporação, com incremento tecnológico de ponta para a época, anunciando a mudança que se avizinhava na forma de atendimento às emergências e na modernização das técnicas de combate a incêndio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na sequência da autoescada mecânica do ano de 1969, temos a viadura Volkswagen Sedan, o tradicionalíssimo e popular Fusca do ano 1979 e que por muitos anos permaneceu em serviço ativo nas atividades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Militar. Já podemos contemplar também o desfile da viatura histórica autobomba-tanque do ano de 1975, que foi utilizada para as ações de combate a incêndio, bem como o transporte de tropa, materiais e equipamentos destinados ao atendimento às mais diversas ocorrências, dentre elas combate a incêndios, salvamento de pessoas e salvamento de animais. O maior valor da nossa terra é o povo gaúcho. Corpo de Bombeiros Militar, juntos somos a diferença. Aproxima-se do palanque oficial o desfile das tropas a pé do Corpo de Bombeiros Militar. Marchando com passos firmes, esses heróis modernos personificam a dedicação e a coragem que norteiam o desempenho de suas nobres atribuições. Comanda a tropa em desfile a pé, o tenente-coronel Deuclides Silva da Rosa, com um contingente misto oriundo de várias frações da corporação. O Corpo de Bombeiros Militar estrutura-se operacionalmente em 127 quartéis que são distribuídos estrategicamente pelo Estado, objetivando o desenvolvimento de suas missões constitucionais. O Corpo de Bombeiros Militar trabalha para consolidar a cultura preventiva na sociedade, otimizando e efetivando atividades de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e ações de defesa civil. Além de atuar no Rio Grande do Sul, a corporação busca conhecimento e integração com outras instituições públicas no Brasil e no exterior, apoiando desastres e buscando experiências em outras realidades operacionais. Compõe o efetivo da tropa a pé duas companhias. A primeira companhia é formada por três pelotões de alunos da Academia de Bombeiros Militar. A segunda é formada por três pelotões, sendo um composto por binômios, efetivo do Batalhão de Busca e Salvamento e efetivo por especialidades. Os pelotões com os alunos da Academia de Bombeiros Militar apresentam-se com uniformes operacionais e de instrução, representando o investimento em formação e qualificação técnica do Bombeiros Militar. O pelotão composto por binômios, que é o conjunto formado pelo Bombeiro Militar e seu cão de busca e resgate, possui integrantes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que trabalharam durante os severos eventos climáticos deste Estado. Esta especialidade é de fundamental importância nas ações de busca e se caracteriza por resposta com elevada eficiência, quando necessário. O pelotão representativo do Batalhão de Busca e Salvamento, com seu uniforme na cor laranja, compõe tropa de pronto emprego da corporação, empenhado regularmente em missões de elevada complexidade. O pelotão, com representações das especialidades, reporta algumas das atribuições operacionais do Corpo de Bombeiros Militar. São elas o salvamento em altura, produtos perigosos, incêndio florestal e as operações aéreas. Acompanhando o desfile, podemos contemplar o desfile da viatura histórica número 01, MULAG. Essa viatura foi construída na Alemanha no ano de 1909 e adquirida para o então Corpo de Bombeiros de Porto Alegre no ano de 1913. Corpo de Bombeiros de Porto Alegre no ano de 1913. Aproximam-se do palanque oficial os programas sociais do Corpo de Bombeiros Militar. Programa Bombeiro Mirim. Ação de educação preventiva desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militar, com o intuito de transmitir e difundir conhecimento e informações que possam melhorar a percepção dos riscos e a prevenção de incêndios e acidentes. O programa é destinado a crianças entre 10 e 12 anos e possui uma proposta pedagógica com 40 horas-aula a ser desenvolvida durante um ano letivo. A grade curricular do programa Bombeiro Mirim valoriza os temas relacionados à atividade do bombeiro militar, principalmente em relação à prevenção de incêndio e à preparação para agir em caso de emergências. Possibilita ainda a vivência com a disciplina própria da caserna, com rotinas que incentivam o trabalho em grupo, a superação de desafios, a higiene e a autoestima. Acompanhe o desfile. O boneco institucional do Corpo de Bombeiros Militar, Quentuxinho. Representam o programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar, os municípios de Bento Gonçalves, Torres, Santo Antônio da Patrulha e Sapiranga. Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar. Logo a seguir, temos o programa Guarda-Vidas Mirim, que se destina a atender crianças com idades entre 6 e 12 anos e busca valorizar temas relacionados à prevenção de afogamentos e cuidados em locais de área de banho, trazendo orientações de boas condutas em ambientes aquáticos, disseminando os cuidados básicos para um banho seguro. O programa acontece todos os anos no período de veraneio em todo o litoral gaúcho. Dentre os participantes é representado o município de Torres. Além das viaturas que desfilam, paira no céu a primeira aeronave de asa rotativa da corporação, o helicóptero Koala, que permitiu a expansão do seu campo de atuação, trazendo maior agilidade e dinamismo no atendimento das mais diversas ocorrências de salvamento e combate a incêndios. Nesse instante, convidamos todos a dirigirem-se suas ascensões na direção do Guaíba. A aeronave fará uma simulação de salvamento aquático, com o uso do equipamento PUSA, utilizado especialmente em condições em que as dificuldades durante o salvamento tornam a operação delicada, exigindo maior rapidez e agilidade na resposta. Salientamos que os participantes da simulação de salvamento são bombeiros militares treinados e equipados para esta atividade. A competência técnica são atributos marcantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul que tem sido guardiões em momentos devastadores, acidentes perigosos e desastres naturais com profissionalismo e dedicação inabalada. Enraizados no compromisso de salvar e proteger, os bombeiros militares desfilam, demonstrando sua prontidão para enfrentar desafios e fazer a diferença nas vidas daqueles que protegem. Marchando em honra às tradições gaúchas, Eles não apenas celebram suas missões vitais, mas também rendem homenagem à tenacidade e ao destemor daqueles que nos conduziram a um novo amanhecer de autonomia. Sirvam as façanhas do povo gaúcho de modelo a toda a terra. Enquanto aproxima-se do palanque oficial o grupamento motorizado do Corpo de Bombeiros Militar, podemos contemplar, junto ao Guaíba, a ação simulada de salvamento aquático com emprego de aeronave de asa rotativa. Durante o mais devastador desastre natural já registrado na história do Rio Grande do Sul, ocorrido em maio deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar atuou incessantemente e realizou o salvamento de mais de 46 mil vidas, mantendo assim o seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população. Ainda, a perícia e a bravura dos bombeiros militares se manifestam nas mais de 114 mil ocorrências atendidas somente no último ano. Comanda o grupamento motorizado do Corpo de Bombeiros Militar, o Major Reinaldo Andres Marques da Silva. Logo a seguir, teremos a formação das viaturas dos Corpos de Bombeiros Militares do Paraná e de Santa Catarina. Instituições que apoiaram o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul nas ações de busca, salvamento e resgate durante as enchentes no mês de maio deste ano. A seguir, podemos contemplar o desfile de três viaturas, auto-resgate e ambulâncias que operaram na modalidade de suporte básico, de vida e atendimento aos necessitados. Estas unidades realizam o atendimento de forma ágil, ampliando a melhor resposta do Corpo de Bombeiros Militar à população. E aí Música Desfilam agora oito quadriciclos, cujo emprego visa aprimorar a capacidade de resposta das guarnições do corpo de bombeiros militar ao acessarem áreas remotas e de difícil acesso, bem como nas praias e áreas balneárias, permitindo um patrulhamento preventivo aos afogamentos e uma resposta veloz no atendimento às emergências aquáticas. Em seguida, desfila uma viatura picape, empregada no atendimento às emergências de salvamento em altura, com os equipamentos necessários para esta especialidade. Podemos ver agora as viaturas dos Serviços Civis Auxiliares de Bombeiro, os quais recebem apoio logístico e treinamento do Corpo de Bombeiros Militar e ombreiam junto à corporação. Estes são fundamentais em suas áreas de atuação, ampliando assim a abrangência dos serviços prestados pela corporação, com a qualidade e responsabilidade no atendimento às mais diversas emergências e toda a população gaúcha. Seguindo o grupamento motorizado, temos uma picape com embarcação destinada à atividade de salvamento aquático, referendando à segurança da população nas praias de mar, nos lagos e nos rios do nosso estado. Música Logo em seguida, temos a viatura auto-mergulho, com embarcação e guarnição equipada, viatura e equipamentos destinados ao atendimento das ocorrências de mergulho e resgate, constituindo-se em uma das mais perigosas e complexas especialidades. E aproxima-se do palanque oficial a viatura autobusca com cães, destinadas ao transporte de binômios. Estas guarnições são formadas pelos bombeiros militares e pelos cães de busca e resgate, sendo estes de fundamental importância e indispensáveis ao sucesso em determinadas ocorrências. Em seguida, desfilam três viaturas picape com o conjunto de combate a incêndios florestais, condição de emprego necessária para locais de difícil acesso, como morros e áreas de mata fechada, que inviabilizam a aproximação das guarnições com as viaturas convencionais de combate a incêndio. Podemos ver agora, aproximando-se do palanque oficial, a viatura autoplataforma, transportando um veículo acidentado, representando as atividades de salvamento veicular, especialidade cujas técnicas e uso de equipamentos e ferramentas especiais vêm sendo constantemente aprimorados. E temos agora o desfile do Batalhão Especial de Segurança contra Incêndio, a unidade responsável pelo licenciamento das edificações e áreas de risco em todo o Estado. A análise dos planos de prevenção e proteção contra incêndio, a vistoria dos imóveis e sua fiscalização, são missões fundamentais para a segurança do povo gaúcho. E já avistamos três viaturas autobomba tanque, modernas e com grande tecnologia embarcada, veículos estes que são indispensáveis ao serviço do bombeiro e que são as principais viaturas na atividade operacional. Pois além de transportarem a água e os sistemas de bombeamento para combate às chamas, também transportam todos os materiais e equipamentos para salvamento de pessoas e animais, além da própria guarnição de serviço empregada na missão. E por fim, avistamos a viatura autobomba. Autoescada mecânica, recentemente adquirida na Alemanha, o veículo que tem a possibilidade de realizar atividades de combate a incêndio de maneira remota, pelo uso de equipamentos especiais, bem como imprescindível para o salvamento de vítimas em ocorrências com altura, podendo ser usado, além da própria escada, um sistema de elevador acoplado, permitindo o acesso do bombeiro ao local da emergência e a retirada de vítimas com a maior segurança e agilidade. Esta autoescada mecânica, quando arvorada, chega a uma altura de 55 metros, ou cerca de 18 andares. Assim como os heróis do passado enfrentaram desafios em prol de grandes conquistas, os militares de hoje enfrentam perigos e emergências com a mesma garra e determinação. São homens e mulheres que trazem consigo o valor e a essência da corporação, pois dedicaram suas vidas e suas carreiras aos nossos bens maiores, representando assim o respeito das novas gerações para com aqueles que construíram o passado de glórias do Corpo de Bombeiros Militar. Estes representam pilares de coragem e uma incansável busca por um Rio Grande do Sul melhor e mais seguro, criando um laço indelével entre a proteção que oferecem e as tradições que hoje celebramos. O maior valor da nossa terra é o povo gaúcho, Corpo de Bombeiros Militar, juntos somos a diferença. Senhoras e senhores, muito bom dia. Neste momento, inicia o desfile da Polícia Civil Gaúcha, alusivo aos festejos Farroupilhas 2024. O atual chefe de polícia é o delegado de polícia Fernando Antônio Sodré de Oliveira e o subchefe de polícia, o delegado de polícia Heraldo Chaves Guerreiro. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem como patrono o delegado de polícia Plínio Brasil Milano. Os princípios básicos da organização policial são a disciplina e a hierarquia e o lema é para servir e proteger. A Polícia Civil completará, no dia 3 de dezembro, 183 anos de existência. Uma instituição com essa idade possui um vasto patrimônio histórico e cultural. Compõe o grupamento de desfile, representações dos departamentos administrativos e operacionais da instituição. Aproxima-se do palanque oficial a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Conduzem as bandeiras os policiais civis da Academia de Polícia Civil. A bandeira nacional é conduzida pela diretora-geral da Academia, delegada de polícia Elisângela Reguelin. A bandeira do Rio Grande do Sul, o delegado de polícia Lucas Moura de Brito. E a bandeira da Polícia Civil, o inspetor de polícia Matheus Camargo Estrasulas. A Academia de Polícia Civil é uma instituição de nível superior e possui a missão de formar e qualificar os inspetores, escrivães e os delegados de polícia do Rio Grande do Sul. O ingresso às carreiras da Polícia Civil ocorre através de rigoroso concurso público. Um dos requisitos do candidato é o diploma de nível superior, sendo que para o cargo de delegado de polícia é necessário o título de bacharel em direito e três anos de prática jurídica. Abrilhantam também o desfile os servidores do Núcleo de Operações com Cães do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC, que conduzem os cães farejadores do departamento. Comissário de polícia André Travassos conduz o cão farejador Harley. Comissário de polícia Eduardo Viseu, André Viseu. O labrador Sherlock e o inspetor Diego Barreto, o labrador Budi. Apresentamos também as viaturas históricas do acervo da Polícia Civil. Temos no desfile, representando as viaturas históricas, o Fusca, o Opala, o Gol e a Veraneio. São parte da história da instituição e integram o acervo do Museu da Polícia Civil, que está localizado na rua Professor Freitas de Castro 740, junto ao Palácio da Polícia. Apresentamos também no desfile a viatura Conceito, modelo Mercedes-Benz, incorporada à frota da Polícia Civil, a qual está a serviço da 1ª Delegacia de Polícia de Gramado, sendo utilizada em eventos e exposições. Aproxima-se também do palanque oficial a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. À frente do destacamento está a viatura conduzida pelo seu diretor, delegado de Polícia, Bolívar dos Reis Lantada. O grupamento da Coordenadoria de Recursos Especiais conta com diversos segmentos, dentre os quais destacam-se o Grupo de Resgate e Intervenção, o Serviço de Apoio Operacional, a Divisão Aérea, tendo helicóptero e avião, os batedores motociclistas e um veículo blindado, capaz de suportar consideráveis confrontos de grande envergadura. Compõe também o desfile o inspetor de polícia Bruno Jorge Bidon, que está conduzindo a pastora belga Malinois. Compõe o dispositivo de desfile os alunos do curso de Operações Táticas Especiais, promovido pela Acadepol juntamente com a CORE, que tem por objetivo formar os policiais em sede de operações especiais, capacitando o cotiano para atuar em missões não convencionais, extremas e sensíveis, aplicando habilidades não encontradas em tropas convencionais. Durante todo o curso, é exigido alto nível técnico e proeficiência para atuar em situações extremas, sob estresse, superando limites físicos, fisiológicos e mentais. Destacamos também que o helicóptero participou ativamente dos salvamentos e resgates durante as últimas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Desfila nesse momento os policiais, servidores, filhos e familiares que representam os departamentos da Polícia Civil que abrangem as áreas administrativas e operacionais da Polícia Civil. Programas institucionais. Papo de Responsa, Mediar e Galera do Bem são programas de prevenção oficiais e institucionalizados na Polícia Civil Gaúcha, sendo coordenados pela Divisão de Prevenção, Mediação e Justiça Restaurativa da Chefia de Polícia. O programa Papo de Responsa promove ações preventivas e informativas em relação à violência, em especial relacionadas à prática de bullying, cyberbullying, uso de drogas, empatia, responsabilidade social e coletiva, entre outros temas. O programa atualmente é realizado em várias regiões do Estado, sendo desenvolvido por 200 policiais civis que acreditam no poder da palavra como forma de prevenção à violência. ...consiste na aplicação da justiça restaurativa e implemento na Polícia Judiciária, atendendo a orientação das Organizações das Nações Unidas, que fomenta a aplicação da técnica de mediação e conflitos como meio alternativo de resolução na justiça criminal. apresentamos também os mini-bugs da Polícia Civil, os quais representam a oficina de conscientização para o trânsito da instituição, a qual ocorre durante todo o ano e são destinadas a crianças e adolescentes. Sua principal utilização acontece na Operação Verão, nos meses de dezembro a março, contemplando o litoral norte, litoral sul e costa doce, bem como outros grandes eventos que vêm ocorrer ao longo do ano no interior do Estado. ... ... ... ... ... Encerram o desfile as viaturas ostensivas da Polícia Civil, conduzindo a representação de mais de uma dezena de barcos que foram doados pelo Instituto Cultural Floresta, os quais foram extremamente importantes na atuação direta da Polícia Civil nas enchentes. Com eles, foram possíveis a realização de... ...entregas de alimentos e mantimentos, salvamento de animais, entre outras atividades. Desfilam também. Os servidores, filhos e familiares nas viaturas policiais que representam os departamentos da Polícia Civil, que abrangem as áreas administrativas e operacionais. São eles, chefia e subchefia, Corregedoria Geral da Polícia Civil, Departamento de Polícia Metropolitana, Departamento de Polícia do Interior, Departamento de Administração Policial, Academia de Polícia Civil, Departamento Estadual de Investigações Criminais, Departamento de Investigações do Narcotráfico, Departamento de Tecnologia da Informação Policial, Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Departamento de Polícia de Proteção aos Grupos Vulneráveis e o Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul se despede e agradece o carinho de todos, desejando um ótimo 20 de setembro às senhoras e senhores. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, para servir e proteger. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, para servir e proteger. A Polícia Civil do Estado de Abertura de la História Polícia de Esta préparation Neste momento, inicia o desfile do Instituto Geral de Perícias, comemorativo à Semana Farroupilha 2024. Compõe esse desfile os servidores que se dispuseram a participar acompanhados dos seus familiares. As viaturas são as usadas pelo Instituto Geral de Perícias em atendimentos na capital e no interior do Estado. O Instituto Geral de Perícias é um órgão autônomo da Segurança Pública do Estado. A atual nomenclatura foi adotada em 17 de julho de 1997. A diretora-geral é a perita criminal Margaret Mitman. Ao IGP competem as perícias médico-legais e criminalísticas. Divisão de Segurança e Escolta é responsável pela custódia e escolta de baixa, média e alta complexidade das pessoas privadas de liberdade. Se aproxima do palanque oficial o grupamento motorizado. Desfila, neste momento, os meios motorizados da Polícia Penal. São viaturas do Grupo de Ações Especiais, dos grupos de intervenção rápida, da Divisão de Segurança e Escolta, do Departamento de Execução Penal e dos grupos de segurança institucional. A Polícia Penal do Rio Grande do Sul é a garantia de um sistema prisional forte e de segurança para a população gaúcha. Como diz o lema do Plano Rio Grande, todos nós, por todos nós, Polícia Penal. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Senhoras e senhores, muito bom dia. Participa também do início do desfile Farroupilha, comemorando 20 de setembro, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Gaúcha foi criada pelo Decreto Estadual nº 20.357 em 9 de julho de 1970, após fortes chuvas históricas que atingiram o Estado. É responsável pela gestão de riscos e desastres em âmbito estadual, atuando em sinergia com os demais integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil nos níveis federal e municipal. Atualmente, conta com uma sede na capital Porto Alegre, onde funciona o Centro de Operações e outras nove coordenadorias regionais, estrategicamente posicionadas em todo o Rio Grande do Sul, além de centros logísticos que realizam a gestão dos itens de ajuda humanitária. Durante o último ano, que foi bastante desafiador, quando todos nós gaúchos enfrentamos o maior desastre da história do Estado, perdemos vidas e fomos expostos a danos inestimáveis, os homens e mulheres da Defesa Civil Estadual não mediram esforços para ajudar a população de diversas formas. Para isso, puderam contar com a ajuda de diversos atores, órgãos públicos federais, estaduais e municipais daqui e de outros estados, Forças Armadas, voluntários, empresariado, membros da sociedade civil, organismos internacionais, entidades do terceiro setor, imprensa, enfim, todos deram-se as mãos e trabalharam em prol dos gaúchos e gaúchas. A todos vocês, a nossa melhor continência e o mais caloroso agradecimento por toda a ajuda recebida. Participam do desfile junto à Defesa Civil Estadual, representações dos municípios de Porto Alegre, Sapo Caia do Sul, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Canoas, Guaíba, Monte Negro, Taquara e Gramado. Além das nossas coordenadorias municipais de proteção e defesa civil e das coordenadorias regionais que integram a defesa civil do Estado, também participaram do grupamento de desfile da defesa civil gaúcha, representações dos estados do Pará e do Paraná, que apoiaram a população gaúcha durante a cheia de maio de 2024. A Defesa Civil Gaúcha participou de diversos fatos históricos, entre eles o primeiro simulado de acidente de avião na década de 80, na gestão do desastre após a passagem do furacão Catarina no litoral norte gaúcho, há duas décadas, e anualmente se engaja na campanha do agasalho do Governo do Estado, iniciativa voltada para ajuda humanitária. A partir destas e outras importantes ações, a defesa civil estadual foi se aprimorando, estando hoje preparada para atuar na gestão de riscos e desastres no estado do Rio Grande do Sul, nas etapas de prevenção, preparação, mitigação, resposta e reconstrução. Deí, ou seja, ainda não seаем na promotora, atualmente se Bianca colocou a convidência de desastres independente para submeterno igual pra se isso ps Ganham muda e por mais de 10 anos, antes de pesquisas da morte das Add Şreddlas a gente se aproximou, em 1.299%, hoje pandemia, Amém. Amém. Amém.